E aí clã chadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Loop Hero, RPG sem fim para PC e Mac. Fiz só por enquanto, mas para mim isso aqui poderia lançar para o celular. É uma pegada assim, meio retrô, um jogo indie. Hoje a gente vai jogar pouquinho, vamos tentar derrotar o primeiro chefe aí com vocês. Vamos criar um novo save. Tem tipo uma intro, né? As estrelas no céu estão se apagando a uma. O problema é que ninguém percebe, ninguém consegue fazer nada. Estou correndo para o último lugar, onde ainda há esperança. Preciso chegar lá antes, antes que seja tarde demais. Os sons da agonia estão sumindo rapidamente. O mundo será destruído, até mesmo a lembrança dele vai desaparecer. Olha lá esse bichinho aqui que a gente vai derrotar hoje. E mesmo que não existia nenhuma chance de trazer tudo de volta, sempre haverá alguém disposto a fazer o impossível, um lugar sem espaço. Sem tempo, sem lembranças. Daí, onde estou? Não consigo ver nada. Este é o caminho? Minha cabeça está me matando. Eu só lembro de um esqueleto com um cajado no céu. A escuridão estava vindo dele? Será que foi ele que destruiu tudo? Ficar aqui parado não vai fazer bem. Está aqui está o vazio. A gente vai criar a primeira fogueira. Tudo foi destruído, né? Pelo que eu entendi da história, tudo foi destruído. A gente vai tentar lutar contra o mal. Então a gente cria a fogueira aqui. Você tem a expedição e a construção. Tem todas essas construções. E você tem que juntar recursos para fazê-las durante a expedição. As expedições, elas são configuráveis. Está vendo? Tem tipo uns cards. Se ativa e desativa. Inicialmente a gente não tem nem o total, que são 12. Então vamos lá. Vamos começar. A gente vai jogar de cavaleiro apenas. Vou tentar zerar. Chama loop hero. Chama loop hero porque ele fica andando neste loop. Vou colocar aí uma velocidade de 1x para não ficar muito desesperador. Aqui o nosso bonequinho. Ele vai se encontrar com slime. E as batalhas são automáticas. E no caso a gente ganhou uma montanha. Aqui embaixo aparecem uns cards. E aqui aparecem os itens que você equipa seu personagem. E é isso. O jogo é isso aí. Olha lá. Quantas coisas aparecendo. Aqui vamos colocar um cemitério. Tem cards que você coloca dentro do caminho. Porque ele altera o caminho. Parece monstros novos. No começo só tem slime. Mas vocês vão ver que vai. Vai ser muito mais coisas. Tem casulos de aranha. Tem campo de batalha. E tem essas montanhas aqui. E gramas também que elas vão aparecendo. Vai colocando elas. Do lado externo aqui. Conforme você coloca elas. Elas alteram aí o seu personagem. Todas tem um propósito. Vamos equipar uma espadinha. Um escudo. Se você passar o mouse aqui em cima das coisas. Para de lutar. Também tem um ciclo. Que é o dia. Quando completa o dia. Normalmente aparece mais monstros. Cada vez que você dá uma volta. Ou seja. Chega de batalhar. Chega, chega, chega. Cada vez que você dá uma volta. Os monstros ficam mais fortes. E o equipamento. Também. Acho que é isso. Vou botar um cofre aqui. E tudo você tem que ler. Para ver o que faz. Para a gente conseguir. Ir bem de cavaleiro. A gente vai. Juntando itens aqui. Para conseguir ir bem de cavaleiro. Você tem que fazer uma build. Onde ele vai conseguir. Roubar vida. O tal do vampirismo. E dar dano a todos. Porque os monstros. Por enquanto a gente está enfrentando um por casa. Já começa a aparecer. Um bilhão de monstros. Por causa. É isso aí. Você vai administrando. Agora. É divertido? É. É divertido. Não sei porquê. Mas é divertido. Distrai bem. Sabe? Vamos colocando aqui. Umas casinhas. Onde você coloca casinha. Sempre que tiver um monstro. Você vai enfrentar um monstro. E mais um vampiro. Que interessante. Quanto mais monstros. Mais diversos. Você vai enfrentando. Melhor equipamento. Mais diverso equipamento. E mais diversas cartas. Vamos enfrentar dois cofres. Dependendo também. De como você for juntando as cartas. Aqui do lado de fora. Colocando elas. Uma do lado da outra. Elas tem combinações. Diversas. Vai te dando itens diversos. Esses itens são para. Usar depois. Para trás humano. Tá. É um vampiro. Pancada nele. Feito. Aqui ó. Olha só que interessante. Nem sempre. Esse numerozinho aqui do lado. Indica o level. Do item. Nem sempre um level maior. Significa que o item é melhor. Você tem que avaliar o que você quer. Construir suas próprias builds. E tal. Beleza. Mais um cemitério aqui. Vamos colocar. Essa montanha. Uma montanha aqui. E é isso aí. Tem essa carta que você consegue quebrar coisas. E gastou aí em vão. Mas beleza. Como a gente fez o cemitério. Como a gente fez o cemitério. Aí começa a aparecer esqueletos. Como fez a casa. Aparece vampiros. Conforme você vai combinando. Vai aparecendo eles misturados. Ó. Defesa reagir e vampirismo. Perfeito. Dano a todos. Opa. É isso que eu quero. Bater em todos os bichos ao mesmo tempo. Olha que beleza. Olha quantos monstros juntos. Vai ficando complicado. Por isso eu não sei se a gente consegue na primeira corrida enfrentar o chefe. O chefinho, né. Mas vamos brincando. A gente já está no nosso segundo loop. Olha só que beleza. Vamos dar uma olhada aqui. Dano a todos. Isso é exatamente isso que eu quero. Perfeito. Quando ele chega aqui. Conforme você tem muitas coisas faladas. O personagem recarrega. Recarrega um tanto. É isso aí pessoal. É só isso aí. É só isso aí. É só isso aí jogo. E aí conforme você junta recursos. Conforme você junta recursos. Depois você vai aumentando sua base ali. Antes da. Antes da. Da missão. Da expedição. Isso aí. Aí você. O nosso no começo. São esses slimes. Você tem o baú. Que às vezes é um mímico. Beleza. Você pode pausar também o movimento com o botão direito. Não dá uma olhada. Velocidade de ataque. Reagir. Dano mágico. Dano a todos. Está vendo que esse dá mais dano. Mas não dá dano a todos. Dano mágico. Velocidade de ataque. Dano a todos. Mas esse tem reagir. Meio que você toma um dano. E já revida. Dano pra caramba. Vou colocar mais um bosque aqui. Olha que beleza. Uma arma nova. Dano mágico. Dano a todos. Também não é bom. Porque a gente está ficando sem regeneração. A musiquinha até que é legal. Será que a gente não vai para o chefe? O chefe vai matar a gente com uma pancada só. Sinal é um bagulho da hora. Vendo que eu segurei aqui? Na hora que ele chega aqui na casa do chefe. Você consegue recuar. E levar com você os itens. Se você morre. Você só pega 30% dos itens. Se você foge no meio da... Dá pra fugir em qualquer momento. Você leva só 60%. Vamos ficar só pra enfrentar o chefe. Que legal. Olha lá. Como isso é possível? Você. Pois é. Você não me devorou como fez o resto de todo mundo. Não? Você acha mesmo isso? O que você está falando? Estou bem diante de você. Eu consumi toda a sua realidade. Cada um dos seus elementos dela repousa agora em uma dimensão. Paralela. Espaço. Seres vivos. Informação. E até mesmo lembranças. Permanecerão lá. Até que a entropia faça seu trabalho. Transformando tudo em uma massa estática enorme. Uniforme. Junto com você, claro. Você é demente. Muito bem. É uma conversa infrutífera, né? Dá uma olhada. Dá pra colocar uma olhada aqui, ó. E aí a gente vai fazer o que? Vamos melhorar a evasão. Não sei se melhorando a evasão vai resolver, mas beleza. Não vai dar não, pessoal. Já era. Tomamos do chefe. Mas beleza. Aí mostra aqui, ó. O que você perde e o que você leva. Agora, se por acaso você derrota o chefe, você ganha esse item aqui. Então, se você é derrotado, você pode levar tudo, mesmo morrendo. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa aqui. A gente volta pro nosso acampamento. Agora tem essa mocinha aqui que nos ajuda. E você pode construir coisas. Cozinha de campanha, ferraria. Tudo é muito importante. Tudo é muito importante. Conforme você vai avançando, vai ficando bem mais fácil. Vamos construir a cozinha aqui, ó. E aí você tem um poder de cura melhor quando conclui um loop. E desbloqueou mais uma carta ali pra... Pra brincar. Tá aí, loop hero. Bem divertido. A gente fez um... No nosso Discord, lá, um sorteio. Desse jogo. Resultado vai sair. Acho que... Antes de eu soltar esse vídeo. Fica assim, pessoal. Vocês gostaram? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma dica nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie. Metroidvania. Recomendações. Deixa um comentário pra gente. A gente se gostar, lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.